Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Imagino que eu possa ter estourado o ouvido de alguém aí, eu não me controlo nesses começos de vídeo, né? Peço desculpas, mas espero que o resto do vídeo, o áudio esteja melhor pra gente debater aqui qual deve ser o time que deve entrar em campo contra a Tocantinópolis daqui a pouquinho. Jogo mais tarde, mas a gente sempre faz essa comparação em relação à escalação que eu gostaria de ver. E a escalação que a comissão técnica vai optar. Não sei se o Filipão vai pro banco, são 21h04 do dia anterior e a gente ainda não tem informação dos relacionados se o Filipão vai pro banco ou se não vai. O que a gente sabe é que o Atlético vai ter poucas semanas pra treinar ao longo da temporada e o Atlético vai ter uma oportunidade de botar um time mais mexido, afinal a gente vem de uma boa vantagem lá de Tocantins, né? O Atlético consegue um bom resultado, um 5x2, chega a ver o Tocantinópolis empatar o jogo, abre 2x0, vê o Tocantinópolis empatar o jogo, depois abre mais 3 gols de vantagem. E agora pode se dar o luxo de poupar. Muitos vão falar, ah, mas já poupou no estadual, papapá. Mas pensa o seguinte, o jogo a gente vai ter pra cacete aqui até o final da temporada. Semanas de treino a gente vai ter menos. Então, vou levar isso em consideração pro time que eu escalaria. E comenta aqui embaixo qual time você escalaria, não precisa ofender o amiguinho. Só comenta aqui embaixo que a gente chega. Não deu nominador. Como um, manda um salve pros meus patrocinadores. KTO com código 3 pontos, dia de apostar no furacão. Sempre falo pra vocês, jogo pra escanteio. Ah, se o Christian jogar, jogo pro amarelinho pro Christian também. Sempre legal dar um cartãozinho amarelo ali pro Christian, porque sempre rola. Então, vamos falar do jogo, mano. Mandar um salve, obviamente, pra Evolução Pisos, pra United Gym. Mas vamos falar do jogo. Porque eu sempre trago. Ah, eu vou basear minha escalação nisso, nisso e nisso. Cara, nesse jogo tem pouca coisa pra gente basear nossa escalação, né? Afinal, Tocantinópolis é um time que basicamente a classificação tá consolidada. A gente tem pouca informação do Tocantinópolis pra entender pontos fortes, pontos fracos do Tocantinópolis. Então, eu vou basear minha escalação em botar um jogador ou outro titular. Que eu acho que vai acontecer também. Não vou enganar vocês. Acho que o Filipão vai optar por alguns nomes da equipe principal. E, a partir daí, botar a maioria de jogadores de reserva. Jogadores que não tem sequência. Jogadores que não tem uma minutagem tão grande. Sei que muitos gostariam de vir o time titular. Até pra acumular vitórias, né? Muito tempo que o Atlético não consegue ter uma sequência de vitórias. Se a gente conseguir emendar Ceará, Tocantinópolis e Flu, ia ser muito legal pra Libertadores, que vem aí daqui a pouquinho também, sabe? Na quinta-feira. Não, não lembro que dia. Acho que semana que vem tem Libertadores. Basicamente isso. Quarta-feira, quinta-feira. Sei lá. Jogo contra o Libertar em casa. Então, o time precisa estar bem. O time precisa estar numa confiança maneira. Então, vamos chamar o Campinho pra gente começar nessa troca de 10. Botando o Campinho na tela. 4-2-3-1. Natural. Que a gente vai ver daqui até o final da temporada. Com o Luiz Felipe Escolar. E eu vou começar no gol. Cara, assim, eu sempre falo pra vocês. Pro Bento sair, precisa ser uma situação muito confortável. E eu acho que a gente se encontra numa situação muito confortável. Então, vou de Anderson. Vou de Anderson até pra gente testar o Anderson. O Anderson, ele é um goleiro que em alguns momentos já deixou a desejar. Em alguns momentos relevantes pro Atlético já deixou a desejar. Mas é um goleiro que eu vejo qualidade. É um goleiro que vai bem debaixo da trave. Desconfio um pouco do Anderson no jogo aéreo. Mas vem debaixo da trave. Ele já fez grandes jogos nos campeonatos estaduais. Então, vou botar um Anderson aí pra gente ver qual é. Até pra gente entender, sentir se o Atlético no meio do ano precisa atrás de um goleiro. Muito se fala do Atlético buscar um goleiro mais experiente. Hoje eu confesso que eu até aceitaria. Falo, não, beleza. Vamos lá buscar um goleiro mais experiente. Mas queria sentir mais do Anderson pra... Pra fazer esse tipo de afirmação, sabe? Aí vamos pras laterais. Não achei que vocês vão ver muito isso essa temporada, não. Mas até pela maneira que ele entrou contra o Ceará. Gostei da maneira séria, firme que o Kelvin entrou contra o Ceará. Daria uma oportunidade pra ele. Acho que é um jogo que ele vai ter esse conforto pra atacar, pra avançar. Não fez um jogo muito bom no jogo de ida. Mas iria de Kelvin pra dar volume pra esse lado direito. E no lado esquerdo iria de Abner. Fez o gol, tá numa fase boa, um garoto jovem. Acho que não precisa poupar tanto pro Abner. Acho que dá um tom de criatividade, de boas soluções ali pelo lado esquerdo. Qualifica a saída de bola, qualifica o jogo por dentro. Então, tacar-lhe o binudo ali. Na zaga, Lucas Fasson. Todos sabem como eu gosto de Lucas Fasson. Acho um zagueiro classudo de categoria. Óbvio que tem alguns erros, assim, que faz questionar não o futebol do Fasson, mas a sorte do Fasson. Que é sempre algo bem duvidoso, tá ligado? Sempre algo bem duvidoso. O garoto de potencial vai bem por cima, vai bem por baixo. Tem certa velocidade. Como eu falei, sai bem com o jogo. Mas é um cara que tem um azar que é impressionante. E do lado dele eu gostaria de ver o Matheus Filipe. Ah, Thiago, e o Dedé? O Dedé pro segundo tempo. Vou até botar aqui, ó. Vou até botar aqui, ó. No segundo tempo. Vou botar o Dedé num caso especial aqui. Matheus Filipe no primeiro, o Dedé no segundo. Acho que o Dedé, ele merece uma primeira experiência, sabe? Até pra dar confiança pro Dedé também. Que aparentemente vem sendo uma pessoa importante fora dos gramados. Então, é um mix, né? Anderson reserva, Kelvin reserva. Matheus titular, Fasson reserva. Abner titular. Tentando formar um equilíbrio aí nessa parte defensiva. Sabe jogar, sabe se defender. Agora vamos pra dupla de volantes. Aí eu iria com total reserva. Iria com o Christian por um lado. Um jogador que marca mal, sabe? Mas é um jogador que sai bem pro jogo. Acho que ele dá um volume interessante ali ao meio campo. E ao lado do Christian, eu poderia falar o Pablo Siles. Eu poderia falar o Hugo Moura. Mas eu vou falar o Cittadini. Muita gente vem criticando o Cita e tudo mais. A relação Cita, a torcida da Atlética é meio amor e ódio assim. Mas acho que o Cita é um cara que dá uma boa noção defensiva. Uma boa cobertura defensiva ali. A defesa sempre se sente confortável com o Cita preenchendo esse meio campo. É um cara de disputa, boa competição. Então, até pensando num jogo de imposição física da equipe do Tocantinópolis. Eu vejo o Cittadini sendo esse cara pra colaborar, sabe? Dar um pouquinho mais de peso. Pra não ficar muito magrinho no nosso meio campo. Botaria o Cita. Falando dos pontes agora. Dos pontes é difícil, mano. Porque a gente pode pensar em várias situações. Muita gente falou, pô, bota o Canobi, bota o Vitinho pra eles marcarem gols. E receberem confiança. Eu não vou nessa, mano. Na esquerda eu vou de Coelho. Acho que esse é esse mistério. Sabe, o Coelho tá precisando de um gol. Mais do que Canobi. Mais do que Vitinho. Foi bem contra o América. Achei que entrou razoável contra o Ceará. Essa sequência também, ela é muito importante pro Coelho. Acho mais importante você dar uma sequência pro Coelho. Que tem um contrato mais longo com o Atlético do que pensar num Pedro Rocha. Então, gostaria de ver o Coelho. Até fazendo essa dobradinha com o Abner. Na outra pontaria de Vitor Bueno. Sabe, um jogador que vai ter menos chances. O Vitor Rocha, que é uma opção pelo lado. Ele não pode jogar a Copa do Brasil. Sempre lembrando. Então, daria uma oportunidade o Vitor Bueno. Fez dois gols no primeiro jogo. Na centroavância. Eu iria de Rômulo. Tá ligado? Muita gente critica ali. A gente pode ter o Babi também, sabe? Até botar o OBS aqui do Babi. Mas eu iria de Rômulo. Não sei se o Babi vai ser relacionado. Mas se for relacionado, daria alguma minutagem pro Babi também. Sabe? Então, a gente tem um time aqui experiente. Um time mais ou menos a base do que jogou o primeiro jogo. Muda o Bento do Anderson. Muda o Raul Terro, o Matheus Chilipe. O Hugo Moura acho que joga o primeiro jogo, né? A gente bota o Cita. O Abner pelo Pedrinho. O Coelho não joga o primeiro jogo. Joga o Pedro Rocha. Então, na real, é um time bem diferente. Mas aí eu vou de Marlos, assim. Eu tô com uma certa preocupação do Marlos virar um jogador de jogo pequeno, sabe? Da gente só pensar em colocar o Marlos em jogos, assim, de menos exigência. Gostaria de ver mais minutos do Marlos em Campeonato Brasileiro. Em jogos maiores. Até mesmo Libertadores. Mas nesse jogo aí encaixa o Marlos. Acho uma boa equipe. Uma equipe mesclada. Experiência, juventude. Agora falar de algumas movimentações, né? Defendendo sem mistério. 4-4-2. Pá. Traz o que houve aqui pra dentro. Cittadini e Christian baixo. Coelho baixa. Marlos e Romulo. Sabe? É... Recuperou a bola. Acelera muito pelos lados. Atacando. Coelho bem aberto. Abner por dentro. Não vou botar o Abner aqui. Christian aqui. Marlos aqui. Romulo centralizadão. Tá ligado? Descer um pouquinho o Christian. Vitor Bueno trazendo pra dentro. Deixando esse corredor com o Kelvin. Fazendo uma saída bem apoiada. Acho que a gente não vai ter mistério não. Uma característica muito legal do Filipão. Uma saída muito apoiada. O Abner tendo esse corredor interno aqui. Já que o Coelho dá amplitude por um lado. Amplitude pelo outro sendo dada pro Kelvin. Pro VB se aproximar do Marlos e trazer diálogo. Dois zagueiros abrindo pra fazer essa saída de bola. Você pode até deixar o Fasson mais central. Relateralizar o Christian. Ele faz isso aqui em alguns momentos. Bota o Abner pra auxiliar em alguns momentos. Trazer o Coelho pra dentro. Pra tá numa zona de finalização também. Faz uma saída 3 mais 1. Acho que a saída vai ser bem apoiada. Tá? Com bastantes jogadores participando. Mas por exemplo. Acho que se o Kelvin jogar. É uma boa você pensar nessa bola. Nessa bola cruzada aqui do zagueiro pela esquerda procurando o Kelvin. O Kelvin faz bem isso, sabe? Esse movimento do VB vindo pra dentro. O Abner fazendo um jogo de pouco risco ali. Em algum momento ali subindo mais. Em algum momento subindo menos. Mas pensando em ativar o Coelho. O Abner que sempre potencializa esses pontos pelo lado. Ativar o Coelho. Pra ter uma grande atuação do Tommy. O Marlos flutuando bastante. Romulo oferecendo profundidade. Mais ou menos assim que eu imagino o Atlético. O Atlético reserva. Mas o Atlético que trabalha bem por dentro. Trabalha bem por fora. Mostrando que a gente tem elenco. Não adianta tanto investimento. Se a gente não conseguisse reverter isso em elenco. E acho que é algo que a gente consegue fazer de alguma maneira. Então. Daqui a pouco a gente se encontra. Pra live do jogo. Conto com todos vocês. Forte abraço. É nóis. Valeu!